Olá meus queridos! Olá pessoal! Estamos falando hoje baixo, vamos com mais uma continuação do nosso Space Mutants Porque a mamãe e a Lorena estão dormindo! Isso, a mamãe e a Lorena estão dormindo nesse momento, então a gente vai continuar com o nosso gameplay, né Eric? Sim! Sim! Vamos continuar com a nossa aventura de uma preposição A gente tá no Badlands! Você nem lembra, o Eric lembra mais que eu! Inclusive faz tempo que a gente não joga esse jogo, né Eric? Uhum! Então a gente não lembra, a gente parou onde? Parou esse daqui mesmo? Sim! Então vamos lá! Inclusive meus queridos! Inclusive o que que tá acontecendo? Eu não tô achando que tá fazendo muito sucesso os gameplays desse jogo aqui, meus queridos! Então sim! Só que a gente vai fazer a série! A gente vai continuar jogando! Agora, se ninguém começar a assistir, a gente vai só jogar a sua pra gente, né Eric? Uhum! Porque fazer o gameplay pra ninguém assistir também não adianta, né? Uhum! Então todo mundo tem que assistir! Todo mundo tem que assistir, né Eric? Se você tem alguma coisa na casa... Se você tem uma vergonha na cara, você assiste! Ou se você tem um irmão... Como é que é? Aí fala pra ele assistir, que ele não assiste! Ah! Boa ideia! Gostei lá como o Eric é um estrategista! O que que é isso aqui? É pra ganhar ponto! O Eric é um estrategista esse moleque! E eu desenhei Mario Maker! O Eric ele tá numa fase Mario Maker, meus queridos! Né Eric? Ele está fã do Mario Maker, então tudo agora que ele faz agora na vida é Mario Maker! Só que ele ainda não tem o Mario Maker, né Eric? Hã? Só quando eu ganhar o... Quando eu ganhar o I.U., né? Ixi! Ixi, Maria! Ah! Agora tá difícil, hein? Tem que ir rápido! Vamos tentar, vamos tentar! Uhum! Morremos! Parabéns! Tem que ir pular! Nossa, Eric! Que maluquice! Hum! Vamos ver se ele consegue! É difícil a gente fazer um canal assim, falando baixinho, né Eric? Lembra do Plasma Bean? Plasma Bean? Ai meu Deus! O Plasma Bean é igual esse jogo! Coloca o link lá em cima! Eu nem lembro de Plasma Bean nenhum, Eric! É! O joguinho! Ah meu! Pelo amor de Deus! Isso é impossível! Não, eu queria ir na parede, olha o que eu queria fazer! Vamos ver se essa estratégia faz sentido, tá Eric? Tá! Não morrendo bem, hein? Parabéns! Ah, eu queria encostar! Ah tá! Porque eu tinha a impressão que não podia encostar lá, mas lá pode encostar! Então a gente segura aqui, ó! Quando ele descer a gente vem e pula pra cá! Uh! E cai! E morre! Mas praticamente! Como diria nosso querido José! Ui! José Mujica! Laser morre na hora! Pai Laser... Eu não consigo pular longe! Como é que faz aqui? Não, eu achei que era compelir, né? Mas não é compelir! Então, meus queridos! Então basicamente é isso! Porque não tem a coisa roxa! Se o gameplay desse... Conseguiu! Se o gameplay desse jogo aqui, dessa série, não tiver audiência, a gente vai parar com ela! E não ter sucesso! Ah, vai pro meio do inferno! Não tiver sucesso, né Eric? Não tem que ir na parede! E aí a gente fica no mimimi reclamando aqui, né? Mimimi! Só na base do mimimi, né Eric? Mimimi! Mimimi! O que você bebeu hoje? Água! Bebeu água, hein meus queridos? Olha lá! Opa! Maga! Uh! Sound shapes! O que é isso aqui? Ah, e o Eric tá viciado nesse outro jogo também! Sound shapes, né Eric? Sim! É difícil, é pessoal! É difícil, sound shapes! Será que a gente tem... Ah, tá! Entendi! Ah, olha que interessante, meus queridos! Não, vou morrer! Não? Não! Olha só que bem, bem embolado, bem embolado! É plataforma pra você! Não é plataforma, não faz sentido nenhum! Só isso... Vai explodir! Vai explodir, Eric! Uh! Aí! Uh! Que difícil! Que difícil! Vamos lá! Vamos em frente! Nossa aventura! Quanto que você liberou? A vaca mecânica! Fai, quanto que você liberou? Os passos! Isso aí, Eric! Quantos passos que você liberou? A gente vai fazer isso! Aí ele vai pra... Você ganha ponto! Aqui a gente faz isso! Não! Ups! Não! A gente tem que fazer isso, eu acho! Aí depois a gente... Ups! Não! E burrico! Eeeeee! Burrico é! Você é burro e burro! Burrico! Aí, olha lá! Isso é bule, hein! Você é burro pra fecha! Chama de burrico! É bule! O que é que é burrico? Será que a gente consegue bloquear utilizando esse aqui? Na verdade não é bem isso que eu queria fazer, tá? O que eu queria fazer é... Mas já que tá aqui, vamos... Ó, parabéns! Nossa, o jogo tá ficando difícil, hein, meus queridos? Eu não sabia que o jogo ficava na... Começava a ficar nessa dificuldade estratosférica aqui. O que é estratosférico? Provavelmente esse vídeo aqui tá com cara de ser o último vídeo desse gameplay. Já não tá fazendo sucesso, o pessoal não tá assistindo. É pra que ele come. Come, come. Ele é o come, come, Eric. Não, ele é eca, eca. Eca, eca, eca. Todo mundo é ruim. Todo mundo com as peteca. Vamos ver. Eca, eca, eca. Todo mundo com as peteca. Tudo que era esse mesmo que eu imaginei. Vamos ver se a gente consegue subir aqui, né? Papai, tem que colocar o negócio e pular pra cima. Tem que pular mais alto. Não sei, Ericinho, mas não deu, né? Eu tenho que ir pra baixo. Não entendi o que você tá insinuando. Eu tenho que ir pra baixo. Ah, você tá insinuando que a gente suba aqui antes? É isso que você tá insinuando? Tchau. É o que eu quero agora é pegar essa baguete aqui. Ele é um bônus. Ele é bônus. Oh, que maldito. Ele é bônus. Pega. Calma. Ele é bônus. Ele é bônus. Ele ganha alguma coisa, uma fase extra. Vamos pegar o bônus, né? Conseguiu. Eric mandou, a gente pega. Agora a gente deixa ele assim, pra baixo. Aí o que a gente faz? A gente muda pro do outro. Não dá pra mudar pro do outro ainda, né? Não. Você tem que ir pra lá pra cima. Não, que burro. Não. Eu vou... Tem que ir pra lá pra cima. Eu tenho uma estratégia. A sua estratégia é ficar lá no de cima, é isso? Sim. Aí você move esse pra aqui. Aí você tem... Eu sei, Eric, mas eu não consigo subir. Não, você... Não, do jeito que você conseguiu subir é lá. Ah, entendi. Você quer que eu pule lá em cima? Sim. Se Eric, menino da estratégia, é um menino... Eu consigo. Calma. Eu terminei Mario Maker. Eu zerei Mario Maker. É o seu sonho? Sim, eu sim. Tá, o senhor quer ficar aqui. O que você quer é isso? O que o Eric quer é isso? Ficar aqui. Olha esse moleque, meus queridos. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Não, não, me dá até vergonha. Eu falo pra vocês. Eu não tô zoando, meus queridos. Me dá vergonha. Me dá vergonha. Me dá vergonha. Me dá vergonha desse moleque. Tem que bater o botão. Tem que bater o botão. Meu Deus. Não podia. Não, tudo bem. Esse é ruim. Tudo bem. É ruim. É ruim. Não, o que acontece aqui é o seguinte, Eric. Você tem que apertar o botão. Tem que apertar, só que aí a gente fica grudado aqui. E aí, agora, ó. A gente vai indo aqui, ó. Ah, moleque. Vem encontrar no laser. Calma, Eric. Para, papai. Vem dormindo. Calma. Eu tô caindo. Tá caindo, é a vida. Vamos tentar, vamos tentar. Pip, pip. Pip. Você tá por aqui, ó. Será que é isso? O bom, bom, Eric. O bom. Bom. Bom, bônus. Bom, bom, bom. Tem que pegar. Não deu, não deu, não deu. Melhor fazer do que morrer, né? Ô, ganhamos. Meu Deus, Eric. Você conseguiu? Sim. Empreviou. Olha, essa bota, com certeza, adivinha que ia pra fazer. Não era o que eu imaginei que ia pra fazer, não. Tem que ser mais devagar. Olha que sacanagem, hein, Eric. O que que vai acontecer? Ô, Maga. Você conseguiu. Ó, muitas coisas pra gente comer e ficar bem gordinho. Pum, 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 pum. Olha que gordão. Checkpoint, valeu? Fazer valeu o checkpoint. Ó, agora sim. Dá até alegria, hein. De comer a galera toda, hein, Eric. Não pode comer o míssel. Não dá pra comer o míssel. Mas ele não tá perdendo, nem perde energia quando ele leva o míssel na... Na fula, perde um pouquinho, assim. Só que aí a gente come o helicóptero e recupera a energia, né? Quando a gente come o elemento, a gente recupera a nossa energia. Passa onde faz? Passa onde faz? Moço, a gente aqui desceu muito. Se vocês gostaram, dá um joinha. Ehi! Aí, ó. Aí vai o seu alcance. Tá pior que eu tô sem ouvir aqui, hein, Mísseis? Tarde a gente não sabe o que vai acontecer nesse torno. É uma explosão nuclear, hein, Eric? Eu quero ouvir. Pra ver o que que eles tão fazendo. Chegou o general lá, tá pronto. Sei lá o que aconteceu. Chama Desert Storm. Desert Storm. Não, Desert. 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 Agora tá no Army Base. Vamos jogar uma fase do Army Base, hein. Descone. One. Tem nada escondido ali? Escondido ou fechar, né? Fazer uma paredinha aqui, né? Isso eu chamar de parede invisível, Eric. O que é que é parede invisível? Em Game Design. O que é que é parede invisível? Porque lá não tem uma parede, mas... Não pode encostar no fogo. Parabéns. Esse é fogo. É fogo, papai. Fogo é um problema, Eric. Não. Você já encostou no fogo? Alguma vez? Não. Não, né? Não... Não pode. Não é bocó, né? Não pode. Ah! Oh! É que aí a gente se confunde os botões de compelir e repelir. E tem sempre esse problema. Maga Viga. Maga Viga. Qual que é o botão de repelir? Qual que é o botão de compelir? Acho que já salvou. Espera aí. Não sei. Sempre confunda, Eric. Vamos lá. Estamos na base militar, é isso? Meu Deus. É a vida. Tinha que ter um botão pra ele correr mais rápido, né? Só precisar. Parabéns. Tem que pular. Só na tentativa e erro, Eric. Só na tentativa e erro? Só na tentativa e erro. O que que é tentativa e erro? Vamos esperar ele subir aqui, ó. Nossa. Nossa, Eric. Vai ser uma fase enorme. Pelo que eu tô imaginando. Vamos lá. Vamos correr. Agora a gente sobe aqui. Não dá. Não dá. É impossível. Impossível. Ah, será que a gente não tem que usar um dash? Tem que usar o dash. Dumb to die. Dumb ways to die. Eric gosta muito de um joguinho Dumb ways to die, né, Eric? Sim. Não dá, meus queridos. Vamos fazer o que aqui? Dumb ways to die. Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ah, Eric. Peraí, olha o truque. Olha o truque. This is the dumb way to die. Peraí, Eric. Peraí, vamos se concentrar. Ó, se a gente aperter compelir ou repelir, ele muda a posição do elemento, ó. Tá vendo? Então não é tão difícil assim como eu tô imaginando. Morreu, morreu. Morreu o que, rapaz? Ah, catacouco. Ih, não pode. Isso é um elevator action. O Eric queria ver um joguinho chamado elevator action, Eric. Pode fazer um gameplay do elevator action. Parcade, você quer fazer? Sim. Or game. Se quiser levar o gameplay do elevator... Ah, que frio. Não pode. Se quiser levar o game. Você é ruim, papai. É de jogo. O que é tua avó, rapaz? Não, não. Não, não, papai. Não. Calma, calma. Vamos com toda a calma deste mundo. Não. Não, papai. Não, não. Não. Não é, eu me confundo com o botão. Isso que me irrita. Não. Não. Peraí que eu. Calma que aí você tá enchendo o saco. Não. 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 Beleza, uma gavinha. Comemos um monte de coisa e ficamos super gigantes. O botão gigante. O botão gigante. Catamari da maci. Catamari da maci, exatamente. Catamari da maci. Bivubu. Yep. Ebiobu. Vamos lá, ibiobi. Ebi. Maravilha, maravilha. Ibi, ibi, ibi. Ah, não, não. Cão. Cão? Cão. Cão, parabéns. Cão. Opa, ibiobi. Muito bom. Parabéns. Ups, ups, ups. Não dá, a gente não tem controle direito da bola. Cão. Bola mutante. Cão. Bola adolescente, mutante, ninja. Ixi. É, é puzzle. Buzz? Como é que chama isso, Eric? Buzzle, ixi. O Eric falou que todos os jogos que tem buzzle são jogos bons, né Eric? A gente consegue compelir o buzzle. Buzzle, como é que fala essa palavra? E repelir. Compelir e repelir. Só que é um puzzle. Não pode encostar, só que pode repelir. Então é... Vamos pensar o que a gente faz. É vazinho. Não pode. Eu não sei o que a gente vai fazer aqui, meus queridos. Tem que comer. A gente compelir e repelir. Não dá, não vai na parede. Não pode repelir. Tem que compelir. Não tem essa mecânica não, hein? Não pode ir pra parede. Tem que ir lá. Não! Não pode ir pro buzzle. Não sei. Não pode encostar. Não pode encostar no buzzle. O que eu posso fazer, meu querido? É a vida, meu querido. Não tem que quebrar. Como é que eu vou quebrar daqui de baixo, Eric? Eu tenho que subir lá pra poder quebrar. Não, não dá. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Ele não deixa. Eu venho aqui, ele compelha um pouco. Só se a gente faz assim, ó. Parabéns. Na parede que você quer ir? Não, eu quero ir, então. Mas talvez você esteja fazendo besteira aqui, Eric. Não pode encostar no buzzle, papai. Você tá jogando ruim. Não pode encostar no buzzle. Tem que dar o dash. Dash, rapaz. Catacoco, rapaz. O buzzle gira. Não pode encostar no buzzle. Peraí, peraí, Eric. Se você ficar pentelha, aí também não dá, né? Drogra é difícil. Drogra tem uma dificuldade estratosférica. O que é estratosférica? Uma dificuldade estrogonófica. O que é estrogonófico? Será que a gente tem que pular lá de cima e fazer assim? Ó, eu acho que já... Bah, vá, vou ver. Ah, tá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ruim é tua roupa, assim. Joga. Quem joga ruim é tua avó. Aí, conseguimos. Não, não pode dar o dash. Ele quer jogar ruim, rapaz. Então, na verdade, o que ele tem que fazer, meus queridos? Ele tem que ir na... Parabéns. Ele tem que ir na parede. Você joga ruim. Você joga ruim. Aqui é pra pegar o bichinho. Acho que eu não vou pegar esse bichinho, não. Pega. É um bônus. É sério, que vai estar difícil. Tem que ser bônus level. É um bônus level. Você ganha. Beleza, pegamos, então. Se você quer, só que faltou um bichinho, ó. Cara, vai ser o segundo bichinho. Pode pegar mais. Não, outro já foi. Aplausos, level completos e acabou o segundo bichinho aqui. Gostou do vídeo, ó. Faz que nem aqui o rapaz pediu. O Eric é um saco de futebol. Vamos encerrar o vídeo, que já tá muito grande. Gostaram do vídeo aqui? Joinha. Adiciona os favoritos. Comenta, divulgue. Se vocês quiserem mais, por favor, comentem. Porque, ó, o vídeo não tá sendo muito assistido, então a gente tá ficando meio cansado de fazer. Né, Eric? Então, comenta, assista, divulgue, divulgue o pessoal aí. Se for mais assistido, a gente continua com essa série. Senão a gente parte pra outra série, né, Eric? Valeu, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau.